Olá pessoal, tudo bem? Hoje sábado, Maria Cristina ainda deu uma saidinha, um tempo maravilhoso, meninas, 12 graus, um sol lindo e não devíamos ficar em casa, vamos dar uma voltinha para caminhar e comprei algumas coisinhas e quero compartilhar com vocês, então não sai daí, vem ver comigo. Não reparem que Maria Cristina está quase sem maquiagem, só está com batonzinho, com a sobrancelha delineada um pouquinho, não está com delineado nos olhos, não está com nada, porque estou nos preparativos para a nossa viagem ao Brasil, estamos indo segunda-feira, 12, ok? Se por acaso demorar um pouquinho a postar vídeos, vocês já sabem qual é a razão, porque estou me organizando quando chegar ao Brasil, ok? Bem, nós fomos hoje ao Costco e encontrei algumas promoções que não resisti e comprei. Primeira coisinha foi uma calça preta que eu amei de paixão, vou aqui mostrar bem de pertinho para vocês verem o tecido, meninas, é maravilhoso, é feito um, nem sei o que, um stretch, um lindo, 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 olha como ela é bonitinha, tem este detalhe nas pernas, olha que linda, não tem fecheclé, não tem nada, é, ó, peguei o número 10, na esperança de que realmente fique boa, se por acaso ficar um pouquinho folgada na cintura, eu dou uma preguinha, e amei de paixão, e foi 16 dólares. Encontrei lá também, camisas da Tony, camisas da Tony, olha, por 13 dólares, e claro, os filhos amam de paixão esta marca, e comprei duas para cada filho, ok? Então, ó, depois fui no Walmart, comprei mais uma tinta para o cabelo, meninas, porque eu pintei ontem meu cabelo, desta parte para baixo, fica uma cor ótima, mas a parte junto da raiz, que eu tenho muitos cabelos brancos, fica muito claro, em vez de pegar a cor, essa cor loura, clareia mais ainda os brancos, e eu comprei esta tinta para pintar só nos quatro dedos da raiz para cá, para ver se escurece esse pé, porque eu não estou gostando, e olha a tonalidade dela, espero que escureça um pouco mais aqui, esse pé de cabelo, para não ficar tão branco, foi R$ 4,97. O marido encontrou lá também, umas camisas bem coloridas, do jeito que ele gosta, também em promoção lá, ó, esta por R$ 14,00, muito bonita, e esta outra por R$ 12,00. Bem fresquinha, com essa estampa maravilhosa, depois de lá, fui comprar fruta, é no fruticana, e depois eu vou sempre na parte de produtos de cabelo, e encontrei lá, meninas, este frasco do cartorolho, que é o óleo de rícino, olha a grosura dele, e a quantidade é 250 ml, e paguei 4, menos de 5 dólares, já está lacradinha, ó, adorei, adorei, porque eu uso bastante no pé do cabelo, porque meu cabelo teve uma época caindo bastante, e não resisti, eu ontem fiz umas comprinhas no dólar, mas, já estão nas malas, meninas. Nas malas, comprei aquele estojinho de pincel, comprei umas coisinhas para os netos, uma sandalinha, etc., mas, deixei esta comprinha aqui fora, porque eu ia usar, e não coloquei na mala, que foi esta escovinha, ó, facial, da Lori, muito lindinha, olha só, como ela é lindinha, bem maciazinha, que é, ó, para esfoliar o rosto, muito linda, por 2 dólares. Pronto, as outras coisas já estão na mala, não vou abrir, já está tudo fechado, espero que vocês tenham gostado, é, destas comprinhas que eu compartilhei, é, não tenho mais nada para mostrar, é, gostaria de pedir a paciência de vocês, se por acaso Maria Cristina demorar a postar vídeo, é porque está se organizando no Brasil, ok? Vou tentar gravar alguma coisa no aeroporto, quando estiver indo, e mando alguma coisa para vocês, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês, quem gostou, ó, por favor, não esquece de clicar no gostei, de comentar, de compartilhar, e de se inscrever no meu canal, quem ainda não é inscrito. Um beijo grande para todos vocês, fiquem com Deus e bye bye! Um beijo grande para todos vocês, tchau, 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 tchau!